Salve, salve, líderes de Entrima! Sejam muito bem-vindos ao Panviews, eu sou o João Toulute e estamos aqui com o nosso carro-chefe S-DAL o trem-bala da colina da tecnologia e da inteligência artificial que vem fazendo um padrão gráfico muito suspeito seguindo o padrão gráfico do BTC como é de se esperar porque a média móvel de 200 dias, a mais forte delas está aqui aguardando a S-DAL vir dar um beijinho nela dar um abraço e dar um carinho nela mas veja que está meio difícil porque a S-DAL encontrou uma grande paredão aqui a preço de 35 centavos eu tenho 3 probabilidades para a S-DAL fica até o final desse vídeo se você não sabe o que pode estar acontecendo vou te mostrar 3 probabilidades o que pode estar acontecendo com o preço de S-DAL mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu discrame aqui do Raul e do BTC se você não sabe se está vendo essa palavra pela primeira vez vem aqui no site da Nash Hash você vai saber com certeza o que significa isso vai ser um entendimento disruptivo e esclarecedor para a sua caminhada como investidor de criptoativos criptografia de qualidade como a de S-DAL entre aqui e estude sobre isso a nossa baleia perdeu o bonde muitas baleias estão surfando o bonde ela perdeu um pouquinho o bonde desse pequeno, digamos assim bull trap eu não posso dizer com 100% de garantia mas se você viu o vídeo do BTC você vai ter um entendimento e vai ser muito parecido também com o da S-DAL mas cada ativo tem uma particularidade a nossa baleia chegou aqui ela vendeu a 16 mil está com 20 mil BTCs líquidos em espécie, em dólar digital está guardando ao preço de 12 mil dólares aonde muitas pessoas também estavam guardando até porque estava muito previsível era o que a gente esperava mesmo a nossa baleia que conta nesse momento com 2 bilhões e 600 milhões de dólares uma quantidade de 124 bitcoins em espécie e mais 20 mil BTCs aqui mais ou menos em dólar então ela está guardando vamos passar aqui para a S-DAL e ver as probabilidades no qual possa estar acontecendo com a S-DAL vou te dar 3 probabilidades que possa estar acontecendo a primeira nós já podemos estar vendo aqui um grande ombro se formando aqui peraí que já sem querer eu peguei a seta ali da maneira equivocada esse grande ombro pode estar vindo aqui fazendo exatamente onde está aqui a S-DAL pode ser um pouco para menos um pouco para mais e vindo aqui buscar quem sabe as suas mínimas as suas mínimas que é 10 centavos todo mundo nós estávamos esperando o BTC a 10 e a S-DAL a 10 a gente até marcou aqui exatamente pode ser que ela venha aqui até 10 mil dólares que vai ser ao fundo do fundo durante o passado ano tá pessoal nós estamos no gráfico diário da S-DAL e aqui ela sim fazer esse movimento e levando o preço da S-DAL depois para grandes altas as novas altas máximas levando o preço da S-DAL lá para casa de 20, 40, 50 dólares e quem sabe até 100 dólares no próximo ralvo dependendo da quantidade de adoção em massa que a S-DAL possa estar desenvolvendo nome ela tem desenvolvedores ela tem qualidade ela tem é um ativo que realmente vai deixar muitas pessoas multimilionárias quem está fazendo dever de casa agora no mercado de baixo eu sou um deles agora posso falar para você isso pode acontecer agora ficou um pouquinho ficou um pouquinho grande aqui essa perna que tinha que estar aqui mais ou menos esse ombro ali tinha que estar aqui mais ou menos na casa de 15 centavos que é onde nós encontramos esse suporte aqui agora S-DAL também pode vir e quem sabe ficar agora junto com o BTC namorando a média de 200 dias aqui ou para baixo ou para cima talvez ela fique embaixo namorando e ficar aqui dias e dias e dias nessa casa aqui junto com o BTC vai depender muito do BTC ficar dias e dias ou quem sabe também a gente pode estar esperando uma grande reversão do mercado de médio a curto prazo que é trazer o preço da S-DAL junto com o BTC lembrando sempre que é fazer a média móvel de 200 dias de pivô fazendo a média de 200 dias de pivô a gente pode estar vendo o preço de novo da S-DAL pegando caminhos maiores digamos assim pegando expansões maiores levando o preço para maiores expansões e quem sabe vindo atingir os próximos alvos aqui podemos estar vendo no S-DAL buscar os próximos alvos quem sabe acima da média móvel de 200 dias de 86 centavos até 1 dólar só que para isso acontecer nós temos que ver S-DAL pegando a média móvel de 200 dias fazendo ela de suporte e de pivô de alta sem isso sem chance eu não consigo ver uma reversão antes que também o BTC consiga fazer isso nós sabemos que os frutos tem época para dar você não vai colher manga na época de goiaba só um exemplo uma analogia ninguém vai colher jabuticaba na época de colher melão então a gente sabe que o BTC também tem um ralvo ele tem que passar pelo processo dele dos blocos de mineração e a partir dali com a escassez e a oferta demanda o preço tem as altas extrapolantes que acontecem no mercado nós já sabemos disso agora alguns cisnes negros podem acontecer podem acontecer nós temos aqui legisladores dos Estados Unidos trazendo algumas subcomitês levados principalmente para ativos digitais porque já que não pode com eles junte-se a eles o BTC veio com essa grande potência de centralização e tecnologias de smart contraste e tudo isso com os outros ativos eles viram que perderam perderam a guerra não tem como mais então muitos governos e estados podem estar fazendo gigantescos aportes para trazer o preço do BTC novamente só que o que eu estou vendo pessoal é que eles já estão fazendo isso cara esse próximo halver vai ser uma loucura crazy vai ser realmente uma explosão um pump que pode ser que o preço do BTC chegue na casa de 400 mil dólares levando ativos porque nós agora não estamos falando só com dinheiro de varejo nós estamos falando de dinheiro de grandes instituições nós estamos falando de dinheiro de trilhões de fundos de investimento como a gente já vem citando BlackRock Stone Black entre tantas outras que tem por aí sem contar os maiores dos maiores que são os estados o governo fundos de pensões e tudo mais aí a SEC dizendo aqui toma cuidado com fome isso e aquilo querendo alertar o presidente da SEC adverte que a maioria das olha como eles colocam direitinho o mundo de baixo está tudo organizado mas o que a gente mais tem que a gente pode estar tendo a segurança que mesmo que a gente estamos fazendo o nosso dever de casa acumulando aos poucos agora esperando algumas correções e continuar fazendo o dólar avando de custo compra independente do preço porque nós já estamos no bear market não é uma indicação de investimento é um ativo criptográfico que você gosta que você realmente acredita e faz o seu dever de casa porque isso vai tirar o ruído vai tirar o ruído do preço e você vai fazer um preço médio maravilhoso você comprando um pouquinho abaixo um pouquinho na cima um pouquinho abaixo todo mês você vai fazendo e é isso que é o certo de fazer é isso que a gente está fazendo para ter os melhores resultados é claro que se o preço vir e der uma porrada igual nesse Red and Shows invertido que possa estar acontecendo aqui e vir buscar os 10 centavos de novo de novo não pela primeira vez nós vamos ter uma oportunidade gigantesca e daqui disparar realmente o preço de compra desenfreadamente que vai ser muito difícil o preço do BTC vem abaixo de 10 mil dólares só se for um colapso gigantesco a gente pode ser muito difícil acontecer mas só dele bater a casa de 12 mil todo mundo já sabe que o fundo pode ser entre 12 mil a 10 mil dólares ou que o fundo já pode ter sido atingido mas ainda tem muito tempo a gente tem um ano cerca de um ano seis meses porque nós já trouxemos gráficos aqui o preço do BTC ele realmente só tem uma grande expansão depois que ele atinge o RALF quando ele atingir o RALF depois de seis a oito meses ele vai conseguir ter essa grande expansão levando o preço para as altas máximas que serão os múltiplos de três teoricamente mostrando a 250 mil dólares e pode chegar a mais então é isso que nós estamos aguardando para esse bear market e teremos no ano de 2023 todo para fazer o nosso DCA dólar avanço de custo plano de acúmulo o que você preferir o que nós preferimos melhor então não temos muito o que dizer e eu quero perguntar para você o que você acha qual vai ser a próxima probabilidade da SDAO você acha que ela vai fazer também esse padrão gráfico parecido com o do BTC vai fazer esse grande head and shoulders aqui investido e depois vai seguir a tendência levando os preços para as altas máximas ou ela pode vir e fazer aqui trazendo o preço lateralizando acumulando acumulando e trazendo o preço quem sabe aqui para depois ter uma expansão ou ela pode ter uma expansão gigantesca dessa agora fazendo de pivô a média maior de 200 dias junto com o BTC lembrando sempre e levando o preço também para a sua alta máxima depois de alguns dias sem contar o Raul o que você acha eu tenho para mim na minha opinião na minha opinião que vai acontecer o bull trap e o preço vai vir a 10 centavos mas antes disso eu tenho que deixar o meu apreço para você meu irmão meu brother não se esqueça de compartilhar sua sábia energia e fortalecer o nosso trabalho com o seu like também se você tiver um brother ou um amigo deixa para ele mande para ele onde ele estiver um forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.